Agosto, mês da juventude batista, devocional de hoje, a humildade resultante do Evangelho. E a mensagem dessa devocional foi escrita pelo jovem Vitor Nunes, e ele tomou por base o texto de 1 Coríntios 4, de 1 a 7. E ele destaca, em 1 Coríntios, Paulo apresenta as suas intervenções às diversas dificuldades da igreja em Corinto, sendo elas perceptíveis a seus membros ou não. No capítulo 4, foco dessa devocional, o apóstolo trata o egoísmo da igreja que era baseado em uma atitude de superioridade individual em que uns se orgulhavam de terem sido discipulados por Paulo, outros por Apolo. Paulo mostra nesse texto que tentar alavancar a autoestima segundo os padrões do mundo, os seus próprios padrões, gerando polarização e divisão na igreja, não é uma atitude correta para um servo de Deus. Acompanhar os padrões humanos para nos julgarmos certos e outros errados não faz sentido na comunidade de servos do Senhor Jesus Cristo, porque por meio dele, do Senhor Jesus, é que fomos criados e nos foi dado um propósito de vida, de modo que não devo julgar minhas próprias atitudes, porque o Senhor julgará a cada um de nós. E o Vitor diz, Paulo continua no verso 6 do texto, Irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Paulo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. O Vitor então conclui dizendo, teremos uma melhor visão sociológica do nosso meio através da humildade resultante do Evangelho, como diz o pastor Timothy Kelly, e ele diz assim, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais ou como se fosse menos, é pensar menos de mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim mesmo. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, ou quem tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Versículo 7 do texto que lemos. Não há lugar para orgulho, para superioridade, para divisões. O Senhor é o mesmo, o Salvador é o mesmo, e o Espírito que está em nós é o mesmo. Portanto, sejamos humildes e estejamos unidos como o Senhor deseja. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.